Oi gente, estou aqui novamente para fazer um vídeo diferente, podemos ver uma caixa e essa caixa para mim é bem importante porque é algo que eu queria muito, já tem bastante tempo e assim, eu não tenho muitas condições então isso é um luxo para mim, é de muitas batalhas, muito trabalho, muito suor e aquilo, tipo assim, eu mereço com certeza eu mereço, eu acho que todos nós merecemos coisas boas nas nossas vidas e aí eu adquiri algo muito legal, que já deve estar na descrição do vídeo, o nome do vídeo já deve estar, então vocês já sabem o que é e eu vou abrir aqui para vocês, para a gente abrir juntos, legal né? Então vamos lá é... estou tentando abrir não sou muito boa em abrir, né? Claramente percebemos nossa, só tinha uma tampinha aqui, está fácil ai que legal, olha, muito bem embalado, muito bem embalado o iPhone 13 ai gente, ai que legal, cachorro o que? Plástico ai gente, assim, igual eu falei, é um luxo? É um luxo mas é algo que vai aderir para tudo, sabe? nossa, eu dei o plástico para o cachorro ele está engaçando o plástico, gente, socorro voltando, vai ser bom para tudo, sabe? Vai ser bom para os vídeos aqui que eu pretendo fazer com mais frequência, a qualidade, né? não sei abrir, gente a qualidade dos vídeos vão melhorar, aquilo que eu sempre fico falando assim ai gente, acabou a bateria, acabou o espaço, ai eu tenho que ficar gravando tudo de novo, de novo então assim, vai acabar com isso, muitos gigas então, tirei o lacre aqui, ó do jeito que ele vem, a caixinha é linda e vou abrir aqui, ó para vocês verem essa é a minha capa gente, que lindo que lindo, muito lindo nossa, muito linda essa é uma conquista mesmo, gente, de verdade até meio emocionada, né? não sei nem direito como que abre as coisas ai, aqui, ó a câmera, ó deitada ai, já vou tirar tudo, ó tirando o plástico vamos lá nossa, ele é lindo demais é leve mas eu tinha uns seis antigamente, mais ou menos e ele é meio diferente dos seis bem diferente mesmo vamos ver aqui o que veio mais veio um cabo legal, não estava esperando por isso eu achei que não ia vir nada é algo negativo que eu acho da Apple, né? tipo, a questão de não vir carregador mas veio legal, onde é que veio mais? parece ah, chavinha do chip ah, que legal adesivo e acho que é o manual então assim acho que isso aqui não sai faltou mais itens do cabo pelo menos veio o cabo, né? a caixinha é diferente eu tenho o iPhone o 6 e eu ainda tinha a caixinha original dele só que a entrada é diferente, ó então eu já estava esperando que eu ia ter que comprar a caixinha então assim, galera eu acho que eu vou ter que ir na loja comprar porque eu quero mexer oi de novo é um outro dia aquele dia eu não consegui finalizar o vídeo porque eu precisei ir para o shopping e aí como eu comentei eu precisava lá adquirir algumas coisas e eu acabei chegando tarde então eu não consegui gravar o final do vídeo até porque eu também queria testar o aparelho para poder falar a minha experiência, né? bem eu fui ao shopping e aí quando eu cheguei lá eu fiquei sabendo que tinha várias coisinhas que eu precisava comprar então, ó vamos lá foi um aparelho caro então assim não tinha como eu economizar eu fiquei com medo de acabar estragando ou cair no chão então eu acabei indo na correria mesmo para proteger eu fui numa loja lá autorizada pela Apple porque eu precisava comprar a caixinha e aí quando eu cheguei lá eles me ofereceram outras caixinhas de carregador mas eu fiquei tipo assim com medo eu fiquei com medo de não ser original e viciar a bateria sabe? então eu acabei comprando a original doeu o bolso porque ela foi esse valor aqui, ó R$259 no site da Apple estava R$200 mas ia demorar uma semana para chegar então eu acabei preferindo comprar tipo o original Natal Natal Talvez isso pode ser irrelevante não sei mas não quis arriscar então foi isso aí depois eu fui colocar a película e aí eu fui saber que precisava colocar a película no celular inteiro eu não tinha me tocado que ele era de vidro atrás e aí a menina foi me falando que precisava colocar e aí eu fui em outros quiosques e realmente então tipo tinha vários jeitos lá de película e aí eu fui adquirindo então eu precisei a película da frente a película de trás porque ele é de vidro e a película aqui da câmera aí tinha a opção de colocar nas bolinhas mas eu pensei assim ó essa parte aqui vai ficar sem proteção então eu resolvi comprar essa de quadradinha quanto foi essa brincadeira guardei a notinha 195 reais aqui ó 195 reais então assim eu comprei o celular na promoção do dia dos pais tava 4.100 e alguma coisa e eu fui na loja né o site era o Fast Shop e eu fui lá na loja quando eu fui lá na loja tava 6 mil e pouco eu fiquei gente não tem diferença né será que isso é de verdade tipo assim né e aí o rapaz ele entrou no site ele falou que realmente era e tudo mais e aí eu fui em muitas outras lojas procurando e tipo muito absurdo por exemplo eu tinha ido até no Carrefour e tava o 11 4 mil era o preço do 13 pelo site então eu pensei assim cara eu vou comprar vou adquirir porque eu tinha um iPhone 6 e ele durou muito porque eu comprei em 2018 19 e ele era tipo assim cara maravilhoso né eu gostei muito eu nunca tinha tido um iPhone antes e eu gostei muito e eu tava com muito sono e derrubei ele então a telinha dele ó triturou tudinho sabe e ele nunca foi de travar e ele começou a tipo não corresponder muito bem os comandos e eu percebi que talvez poderia por eu ter derrubado ter estragado alguma coisa por dentro talvez porque não ia ter mais atualização então assim realmente eu precisava comprar um celular e quando eu fui procurar eu queria continuar com o iOS não queria mudar é eu gostava muito do Motorola antes então se fosse pra voltar talvez voltaria pra Motorola mas eu queria continuar com o iPhone e aí quando eu fui procurar eu pensei no 11 procurei o 11 nananana e aí quando eu vi essa promoção e aí o rapaz tava falando muito bem sabe é eu vi uns vídeos o pessoal falando muito bem do celular e aí eu falei assim ah então eu vou arriscar só que daí o pessoal tava falando o seguinte que vai sair o 15 e aí que o ideal era esperar tipo o Black Friday sabe e eu pensei em esperar pra ver se diminuía o valor do 13 só que realmente eu precisava muito de um celular então assim não dava pra esperar até novembro infelizmente então eu resolvi fazer essa compra acho que já tem uma semana que eu estou com ele uma semana e pouco não sei vai uns 10 dias e assim gente eu tô gostando muito muito mesmo de verdade a bateria dele tá durando quase dois dias isso e eu mexendo tipo bastante então assim eu percebi que é a bateria mais duradoura o design dele é muito lindo tipo ele é lindo demais a câmera é muito boa coloquei aqui minha fotinha parece que tá até saindo da tela sei lá né tipo muito legal ele é Face ID então deixa eu ver a câmera é muito boa é tem uma parte de cinema eu ainda não testei porque eu tô gravando né com uma solarzinha antiga que eu às vezes uso ele ainda é mas eu gostei muito do celular é óbvio que ele é melhor que o S o 6S né que é o que eu tenho tinha e ele é lindo ai muito lindo então assim valeu muito a pena muito mesmo e aí lá no shopping eu não tive coragem de comprar capinha porque era tudo muito caro eu falei assim ai tá bom eu vesti na película então eu vou comprar na Shein é isso ai galera eu gosto muito da Shein vocês sabem e ai eu comprei eu comprei esta capinha muito lindinha e ela cabe o cartão aqui dentro sabe muito fofinha e ai eu também comprei essa toda transparente porque tem que mostrar a maçã e ai comprei essa paradinha aqui também ó daí tipo você pôr o dedo tipo assim ó né você segura o celular e põe o dedo aqui tipo isso né essa aqui é bem difícil de colocar então eu não estou usando ela estou usando a de coraçãozinho que é fofinha amiguinha eu só comprei outra capinha pra dar o frete então muito fofo muito legal então é isso eu adorei meu celular e super valeu a pena eu super me dei bem super acredito que economizei do que comprando uma loja física eu adorei então é isso se você está pensando assim em adquirir o iPhone 13 eu acho realmente foi uma boa compra eu não me arrependo compraria novamente foi uma compra muito boa mesmo espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo